É com um enorme prazer que eu apresento este grupo de teatro musical inclusivo. Este é o meu cartão dourado, são os Broadway Kids. Boa sorte. 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 O que é que se diz? É uma vida dura para nós Malditos para se trabalhar É uma vida dura, é uma vida dura Vida dura Sim! Aplausos Ufa! Como foi, Beatriz? Boa, foi boa, já está. Já está, já está, já está. Como é que foi? Conta lá. Acho que correu bem. Foi, não foi? E divertiram-se? Muito. Sendo meus convidados, o meu voto já têm. Mas vamos ouvir agora aqui a Inês. Obrigada. Parabéns. Estou com alguma dificuldade de falar. Estou um bocadinho emocionada porque me comove muito. Então, aí é. Então, porque me comove muito ver uma quantidade de... Ai, não consigo. Espera aí. Gosto muito de teatro, gosto muito de teatro musical e comove muito ver uma quantidade de crianças a dedicar-se ao teatro musical e a fazer com tanto amor e com tanto gosto. Vocês estavam todos lindos, lindos, lindos. Muito divertidos. Foi muito, muito bom de ver. Foi muito bom ver criancinhas deste tamanho, tão profissionais e tão compenutradas a fazer tudo certo. Tu reparaste no pormenor? Exato. Uma data de Manel Moura Santos em caminho mini. É um pequenino. Mini Manel. Olha, eu gostei muito, muito, muito. Muitos parabéns. Estou um bocadinho emocionada como a Inês. Porque isto para mim é tudo o que a arte é e deve ser. A arte cura e a arte salva. E ver que pessoas da vossa idade a entregarem-se desta forma e a fazerem uma performance com esta qualidade. Não havia nenhum de vocês que não estivesse com a intenção certa no momento certo. Nenhum. Tivemos um momento mini Manel. Não sei. Portanto, todos vocês têm dentro de vocês o início do que é ser ator. E portanto, bem-vindos à viagem mais bonita do mundo, que é da arte. Vocês são maravilhosos. Muito, muito, muito obrigada por terem vindo. Estou muito emocionada. Obrigada. Vocês estavam com tanta energia que tal como uma boa criança até vão à frente das coisas e são vocês a marcar o rito. Eu às tantas estava a sentir que era preciso que vocês tivessem aqui uma orquestra a tocar ao vivo só para acompanhar o vosso ritmo. É isso? Era lindo, era lindo. Portanto, parabéns. Foi um momento emocionante. Parabéns, Manel. Obrigada. Eu queria chamar ao palco a mentora e diretora deste projeto, a Beatriz Martins. Ah pá, isto é a coisa mais linda. Olá, Beatriz. Queria que as pessoas que te conhecessem, percebessem, uma jovem com 20 anos poderia estar focada nela própria. Não está. Está focada nestas crianças, neste projeto absolutamente extraordinário. E isso é uma coisa para que nos dias que correm, vale bilhões. O que isto vale hoje é extraordinário. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada pela senhora. Eu só queria dedicar este momento a todos os pais que nos apoiaram, a toda a gente e principalmente aos meninos que não puderam vir, que são tão incríveis como estes e merecem o mundo. Beatriz, tu és uma inspiração. És verdadeiramente extraordinária. Muito obrigada pelo teu serviço. Muito obrigada por aquilo que estás a fazer. Ad迎ите. C. A CIDADE NO BRASIL